As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas atingiu uma grande área de plantação de cana-de-açúcar, seringueiras e pasto, localizados aos fundos do bairro São Francisco. A propagação do fogo foi muito rápida e as imagens assustadoras. A vicinal ficou totalmente sem visibilidade devido à fumaça e o fogo atingiu a vegetação em ambos os lados. Alguns veículos desistiram de seguir em frente diante a situação. O incêndio avançou pelo seringal. Várias árvores foram queimadas. Do outro lado e um pouco mais distante, o fogo também se alastrou rapidamente, formando uma enorme nuvem negra. Repare que neste pasto, os animais inicialmente estavam espalhados, mas o fogo os alcançou rapidamente, fazendo com que corressem para se proteger. Em pouco tempo, o fogo consumiu todo o pasto, mas os animais não foram atingidos. Nesta imagem, podemos ver o poder de devastação do fogo, que com o vento, se tornou ainda mais intenso. Até a porteira da fazenda se incendiou. O corpo de bombeiros e funcionários de propriedades rurais atuaram do combate às chamas. O fogo tomou proporções assustadoras. Neste ponto onde nós estamos na estrada, é possível ver que o incêndio chegou bem próximo à sede daquela propriedade rural. Do outro lado, a gente ainda vê o fogo bastante intenso ali, também se propagando bastante. E nas árvores, é possível ver a fumaça, indicando que ainda tem bastante incêndio em meio às árvores. Se a gente olhar ali também na cana, dá para ver que queimou bastante e a fumaça também é intensa neste momento. Mesmo diante dos esforços de todos os envolvidos no combate a este incêndio, a situação parecia não melhorar. Quando o fogo era contido em um trecho, logo se propagava em outro. Esta plantação de cana-de-açúcar ficou devastada. O seringal também ficou bastante afetado. Em várias árvores, o fogo atingiu o recipiente de coleta da borracha, que imediatamente também se incendiou.